Oi pessoal, agora eu vim fazer um vídeo rapidinho para apresentar para vocês as minhas novas orquídeas. Todas que estão aqui nessa parede, porque aqui não está mais cabendo, como eu já falei com vocês, aí eu estou tentando fazer uma experiência para ver se aqui vai dar certo nessa parede. Aqui não pega sol, só pega claridade. Aí eu estou querendo nessa parte aqui, daqui para cá, uns dois metros desse pé de mamão até aqui fazer mais um puxadinho para poder, se por um acaso elas não se adaptarem aqui, eu vou colocar elas ali. Então vou lá mostrar para vocês. Eu comprei esse Denfall. Olha, eu sou apaixonada por Denfall. Agora preço pessoal, eu não vou lembrar falar para vocês, tá? Mas eu vou deixar o contato de quem eu comprei. Comprei esse Dendobro, não sei de falar, não sei se é Carinifero, acho que é Carinifero, alguma coisa assim. Essas pronúncias pessoal, é complicado. Mas é Dendobro Carinifero, pronto. Aí comprei também esse Oncídio, eu também não vou arriscar falar o nome, e nem o celular vai focar, né? Porque vocês sabem que ele não foca. Mas eu vou ler assim, do jeito que eu consigo ler, Fuscopétalo. Agora se é assim, só Jesus. Aí comprei também, não, essa daqui foi brinde. Essa daqui foi brinde, é uma cateleia sem identificação, só tem assim o nome brinde. Tá com brotação nova, ó. Tá vendo? Comprei também esse Denfall aqui, que ainda dá para... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha que coisa linda. Comprei esse Denfall, comprei essa outra cateleia também. Essa... Também é sem identificação, mas ela é um híbrido. Ela é rosa, com miolo... Assim, um tom de rosa mais claro, e um pouquinho de amarelo. Quando florei, eu mostro para vocês. Comprei também essa. Essa tem identificação, mas... A identificação dela... Olha aí. Ó. Muita coisa, né? Essa daqui é uma meia amarela, assim, um amarelo-gema. Ó. Tudo planta adulto, tá, pessoal? Aqui outro Dendobrio. Denfall, né? Olha, deixa eu ver se dá para mostrar o restinho da flor. Olha aí, que belezinha. Tá vendo? Comprei essa outra cateleia também. Ela também tem identificação, mas só que acredito que está muito manchado. Não vai dar para ver. É cruzamento, pessoal. Aquelas híbrido, né? Essa aqui foi a que eu comprei com o Fran, né? Essa aqui também é compra antiga. Estou mostrando só as que eu comprei agora. Comprei esse outro... Dendobrio sucato. Me perdoe, pessoal, a pronúncia. Estou falando aqui... Olha, ainda chegou com... Parece que vai abrir os botões. E comprei esse outro aqui, que é um Dendobrio expectable. Ó. Expectable. Então, eu vou mostrar outras que não coube aqui. Não, até coube, mas ficou caindo, que era a planta maior. Vou mostrar ali do outro lado. Aí tem também essa cateleia metistoglossa, que eu fiz até o vídeo do replante. Ó. Notem, pessoal, que é planta muito, muito saudável. Ó. Bem embalada. Veja bem. Se essa planta não fosse bem embalada, pra passar... Como eu moro aqui longe, né? Eu moro na Bahia. Eu compro... Essa moça, ela mora em Minas. Então, demora 10 dias, 12 dias, 15, pra chegar aqui. Se ela não estiver bem embalada, bem protegida, ela quebra broto. Mas chega tudo... Ela embala muito, muito bem. Chega tudo direitinho aqui, ó. Certo? E comprei também... Deixa eu mostrar aqui. Esse outro denfal, que ele tava bem grande. Ó. Esse aqui... Olha só o tamanho dele. Vou tentar mostrar a flor. A flor é uma coisa linda. Eu vou voltar ali. Vou dar a volta pra ver se eu consigo mostrar. Olha aí, pessoal. Que gracinha. Ó. Tá vendo? Ele é verde... Ele é... É um verde bem clarinho com um verde mais escurinho um pouquinho. Ou branco com verde. É uma coisa assim, ó. Na próxima floração, quando ele florir, né? Que ele vai... Já vai estar adaptado aqui em casa. Aí dá pra ver melhor os detalhes, né? Da flor. Mas note... Olha o vigor dessa planta. Olha. A saúde da planta, que é o mais importante. E, pessoal... E também tem essas duas aqui. Que eu comprei, já foi... Deixa eu ver. É porque eu não arrumei canto ainda pra colocar elas. Porque o negócio aqui tá muito, muito apertado. Ó. Essa também é uma planta adulta. Podem ver, ó. As marcas da floração. A identificação dela... Também não vai dar pra ver. Deixa eu ver aqui. Ó. É complicado, pessoal. Deixa eu ver se foca. Ó lá. Bem complicado de ver. Porque o celular é triste. Tem essa outra aqui também, ó. Essa aqui é a Tropical Trick. Essa é um... Uma perfeição. Olha aí, ó. Tá vendo? Essas duas aqui... Essa aqui e essa... Eu comprei... Comprei com Dona Dette. Dona Dette também tem canal aqui no YouTube. Ela mostra as orquídeas delas. O canal dela chama Dette das Orquídeas. Ó. Ela mostra replante. Aí ela tava com essas plantas lá. Entorceirada. Daí ela falou no vídeo que ia vender. Aí eu falei com ela e a gente fez negócio. Ela mora aqui no mesmo estado que o meu, na Bahia. Aí ela mandou pro SEDEX. Com dois dias chegou aqui em casa. Olha aí que gracinha. Então, pessoal. Eu vou deixar aqui na descrição... O WhatsApp de Laura. Eu comprei essas plantas com Laura. Eu sempre compro com ela. E... Ah, tá. Tem esse... Esse outro aqui que Dona Dette mandou pra mim também. É um cataceto. E eu vou deixar no link, no box de informação, o contato de Laura. Caso você se interesse, pode comprar com ela que é de total confiança. Ela dá todo... Todo suporte. Fala preço. Calcula frete. Ela é 100% de confiança, certo? É uma empresa, né? Laura Flores. Uma empresa séria. E... Eu super indico. Eu indico. Podem... Quem quiser fazer orçamento, calcular frete, comprar com ela. Vocês não vão se arrepender. Ela envia tudo pela Jade Logo. Uma transportadora também muito, muito rápida. Com nota fiscal. Tudo certinho. Tudo, viu? Tudo certinho. É empresa séria. Eu jamais ia falar de uma pessoa aqui que... É... Assim, eu não tivesse garantia, né? Eu compro com ela há mais de um ano. Certo? Pra vocês que perguntam de quem é que eu compro minhas plantas. É de Laura. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. E o WhatsApp também. Caso vocês se interessem. Fazer suas comprinhas. Viu, pessoal? Então, até o próximo. Obrigado por tudo. E Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo, pessoal. Desculpe aí se o vídeo não tenha ficado muito bom. Porque aqui é de manhã cedinho ainda. E o sol agora que tá saindo. Até o próximo, pessoal.